Foram 10 dias de curso, uma carga horária de 40 horas, 5 horas por dia, uma parceria da Prefeitura, do SENAC, do CRAS, e foram cursos de pães doces e pães salgados. Tivemos 20 alunas que, durante esse decorrer dos dias, só uma desistiu, graças a Deus, foram fiéis elas, e foi uma troca de experiências também, porque a gente aprendemos e elas também nos ensinou. Foram aulas práticas e aulas teóricas no decorrer dos dias, onde a gente fabricou pães, pães integrais, vários tipos de pães, e pães doces também. Sem contar que cursos como esse podem trazer melhorias na renda dos alunos que estão participando, né, senhora? Com certeza, muitos aqui pegam renda para o dia a dia de cada um, né? Tanto assim na vida delas diárias, né, porque as coisas andam tão difíceis, então já ajuda bastante. E é muito importante para o nosso município essa parceria, né, de novos cursos, de novas experiências, porque a gente é sempre à frente, todos os dias.